O nosso corrente vira o respiro Onde não chora, quer te mudar Ele abre a porta pra viver, não fechar Ele trabalha pra quem vem comigo A brilhinha continua, o meu brilhinha Ele faz força, o aberto chegou O seu beijo no mar Não foi tudo não, não foi tudo não Não foi tudo não, não foi tudo não Amém.